Música Chegamos, 10 horas de voo, mais de 10 horas, poucas horas de sono, muitas perguntas, a polícia já colou, mas nós somos tudo do Bronx e estamos mais uma vez em Austin. Música Música Hey, my name is Francis, welcome to Austin. Música Hoje o dia começou cedo, já aconteceu um monte de coisa, o sol tá quente pra caramba, mas a gente acabou de achar o lugar mais legal do mundo. Tem patins de graça, bebidas de graça. Música Música São quatro palcos, teve show do Popo, do Mai Chi, agora acabou de tocar o Pré e tá rolando o Dark Meat. Se alguém acha que cinco dias é muito pra um festival, tá enganado, isso aqui devia durar um ano. Música Música Meu nome é Dylan Angel, eu sou em Dark Meat. Música 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 Ainda a Inglaterra! Eu sou Jeff, do Meixe, e eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui mesmo. A gente tá indo pro Waterloo Park, onde tá rolando o Mass with Texas, e começou às 11 da manhã, vai até às 9 da noite, tem um monte de show massa. Eba, eles estão dando um abraço de graça. Rastafari, paz e amor, paz e amor todo o tempo, o resto do A, A, stay up, one love. Essa daqui é a Rua 6, onde rola todo o purpurinho do South by Southwest. E pra manter a organização de um festival dessa dimensão, com mais de 50 palcos simultâneos, mais de 1500 bandas se apresentando, e com esse bando de gente andando pra lá e pra cá, os caras tiveram que fechar o acesso de carros a essa rua. Você acabou de ver D'Agua? Eu acabei de ver Matt Inquim, um show inacreditável. Me acabei perto de todos os meus amigos, como diz a música, All Our Hopes and All Our Friends. All Our Hopes and All Our Friends All Our Hopes and All Our Friends